...informação com esse município Aileu. Infraestrutura básica, rendeção à estrada na linha de eletricidade, continua a sair preocupação com a unidade Azucu-Tulataqueu, posto Remixiu, município Aileu. Tu é irmã e te acompanhe, Ramutuco. A residente Sebastião Soares, a fã participa da sensibilização do Leitar Bando, não me facilita a situação fada sexta-feira, não me informa. Condição à estrada de Azucu-Tulataqueu, posto administrativo Remixiu, e tempo-údã-susar-tebe, satu transporta produtos lokal, pemerikado, atua dia, vida moris. Amém. Presidente do Conselho de Sucutula Taquio Gaspar do Rego Russo, Ministério Competente, a gente considera preocupação de infraestrutura que o povo enfrenta durante o ano. Presidente do Conselho de Sucutula Taquio Gaspar do Rego Russo, Ministério do Rego Russo, Ministério do Rego Russo, Ministério do Rego Russo, Ministério do Rego Russo. Obrigado por assistir! E aí E aí Obrigado.